Oi pessoal, tudo bem? E aí, o que vocês acharam do vídeo de ontem? Foi legal? Foi, né? A gente conheceu algumas profissões. Hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso projeto do seu alfabeto. Então, a gente vai conhecer mais uma letrinha do nosso alfabeto. E hoje, a gente vai conhecer a consoante T. T de trabalho. Aqui, trabalho também começa com a consoante T. E a gente vai ver a família da letrinha T. Vamos lá? Quando a gente junta a consoante T junto com a vogal A, a gente forma TÁ. TÁ. TÁ de TATU. TATU. Quando a gente junta a consoante T junto com a vogal E, nós formamos o TÊ. TÊ. TÊ de TÊ. TÊ e A. TÊ e A. Quando a gente junta a consoante T junto com a vogal I, nós formamos o TÊ. 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 TÊ de tijolo. TÊ T junto com a vogal O, nós formamos o Tó. Tó de torta. Torta. E quando a gente junta a consoante T junto com a vogal U, nós temos o Tu. Tu de Tucano. Tucano. Vamos repetir então? Tá de tatu. T de teia. Ti de tijolo. Tó de torta. E tu de Tucano. Essas são algumas palavrinhas. Sabia que o nome da tia Tamires também é com T? Essa sílaba aqui, o T com A. Tá. Tá de Tamires. Viram? Legal, né? E aí, na casa de vocês, tem alguém que começa com a consoante T? Ou alguém que vocês conhecem que começa com a consoante T? Se tiver, escreve com a ajuda do papai e da mamãe e manda foto pra tia Tamires ver. Combinado? Gostaram de conhecer a família do T? Tem muitas outras palavras que começam com a consoante T e vocês podem procurar também, tá bom? Um beijo e até amanhã.